E agora chegou a parte de você que se inscreveu escutar o que a gente falou sobre a bola Demorou? Vamos falar agora? Vamos falar Momento revelação da bola Não, eu vou falar primeiro o que eu achei da bola Fala galera do nosso canal Eu sou o Russinho E eu sou o Juninho E galera antes de começar esse vídeo já sabe né Vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal Clica no botão vermelho e inscrever-se pra gente bater logo 3 milhões de inscritos o mais rápido possível Agora em agosto Vamos ajudar a gente? Divulga pra todo mundo 3 milhões em agosto É isso aí, depois que você se inscrever, assiste o vosso canal todo dia Que sai vídeo às... Que sai vídeo às 10 da manhã e às 18 horas da tarde, beleza? Então mano, se inscreve, ativa o sininho lá Coloca lá a notificação pra receber todos os vídeos do vosso canal E seja membro dessa família que faz cosquinha nos amiguinhos Último recado, galera de Brasília e região A gente quer ver todo mundo Dia 11 de agosto no Caeso Beleza? Os ingressos estão acabando É só você entrar aqui na descrição Que tem o Instagram que você manda o direct e fala Ah, eu quero ingresso pra ir no evento do vosso canal Comprando ingresso Você já vai estar concorrendo A uma gravação Que a gente vai gravar lá Fazer bastante brincadeira Então mano, corre lá comprar E bora, porque tá acabando Vem dia 11 de agosto Caeso Trouxe um presente pro Juninho Bebezinho Um presente pro Juninho Uma bolinha legal Não pode ser pra mim? É, pode ser Mas é que o Juninho vai gostar mais Não, o Rossini vai gostar mais O Juninho vai gostar mais Eu acho que é melhor pro Juninho, hein? Não, pode ficar pro Rossini Pode ficar, pode ficar Pode ficar pra você Eu não quero essa bola horrível Por que que você trouxe isso aqui, Arthur? Pra gente fazer um vídeo com... Pô, é bonita, velho É linda, mas é do Messi E você gosta dele Ela é gostosa, ele que rela É gostosa, ela é boa mesmo Por que que você trouxe uma bola do Messi, Arthur? Pra gente fazer um vídeo com a bola que você mais vai gostar de todas Por que? Porque ela é boa, bonita e cheirosa Meia cheirosa? É Pior que é O cheirinho do Messi Cheirinho do Messi Ih, já era a bola e o vídeo e o ar condicionado Bom, então galera O Arthur trouxe a bola do Messi pra gente testar ela Então, será que é boa? Testei É boa? Vê É boa Vê se é boa Lâmbia Eu não sei se eu vou jogar muito bem com ela não Se fosse um C aqui e tal Às vezes poderia ser Às vezes poderia ser, né? Que eu jogaria bem Então, você acha que vai jogar bem? Eu acho que eu jogo muito, independente da bola Então beleza, galera Se inscreve no canal Lá no final a gente vai contar pra vocês o que tem diferente na bola de futebol do Messi Demorou? Vamos começar? Vamos começar? Like E, ô, me segue lá no Instagram Juninho Manela com dois L's Tô te esperando lá, hein? Meu João Cine7 Corre lá me seguir E o meu é Arthur Luiz Balan Me segue lá que eu tô curtindo a foto de pessoa nova, hein? E... Sim, mano Oi? Vou subir Ai, trouxa Nossa O primeiro desafio vai ser o seguinte O Cine vai ficar do meu lado A gente nunca fez no canal Ele vai jogar a bola pra mim E eu vou ter que bater, mano Meio que fatiando a bola Pra gente testar ela mesmo, né? Eu vou começar pra você ter uma ideia Quatro chutes meus Depois faço pro Cine E no final do vídeo A gente fala O que achou Sobre a bola Demorou? Vamos fazer um negócio Uma competição Então eu e o Rocine contra a bola Se a bola não entrar no gol É ponto pra bola Se a gente fizer gol Ponto pra nós Demorou? Demorou Vamos tentar Deixa nos comentários O que você acha que vai ganhar Se é a bola do Messi Ou se é o vosso canal Lembrando que tem rebote Em dois toques Pera aí Deixa eu me soltar Vai, pode jogar Se a bola na primeira entra Ia ser uma das bolinhas douradas mais lindas do Brasil Diretaça no gol Caramba, ó Já 1x0 pra gente Podia ter entrado aquela, né? Que pecado Segunda tentativa Bola do Messi Que merda! Ó, os últimos dois eu vou fazer, hein? Vai, terceira Nossa, velho Parecia que eu tinha pegado em cheio Mas não foi isso que aconteceu Bola pra fora Eu só tenho a chance de empatar Pra aí o Rocine decidir No primeiro desafio Ai, quase gol a outra, mano Só fiz um gol Rocine, tenta salvar nós Vai lá Primeira do Rocine Vamos lá, Rocine Perfeito agora, hein? Quero ver Nossa, quase gol, errou a primeira Segunda Bora, hein? Tem que acertar Quase Ai, dorou Meio difícil esse desafio Meio difícil esse desafio Quarto chute do Rocine E último Faz uma, João Que isso, moleque Que fatiada Lucas Lima nela Seis chances para o Arthur A gente fez dois gols A gente deixou de fazer Seis Meu Deus do céu, hein? Seis a dois é feio Vamos fazer um agora que ajude a gente Por favor, né? Essa bola tá Vamos fazer Já sei Já sei o que a gente vai fazer, galera A gente vai fazer o seguinte Eu vou tocar pro Rocine Ele vai dar uma roladinha pra mim Pra trás Pisando E eu vou chutar Demorou? Quem pega o rebote É quem rolou a bola pra trás Vai ficar bem de novo Eu pego o seu rebote E eu pego o seu Então bora Agora a gente consegue passar Primeiro chute agora Ai, ai, ai É difícil, hein? Tem que passar Rolou Rolou Tá lá dentro Arthur achou que eu ia dar uma chapada Eu já falei pra ele que eu sempre engano ele Vamos que a gente vai empatar Bora então, galera Trezou Tocou Pisa A bola E Nossa, que defesa Meu Deus do céu Que defesaça do Arthur O Rocine tem que ficar ligado no rebote Terceiro, hein? Vamos lá Tribulou Subocou Pisa pra mim E Ah O Rocine vai Eu deixei pra você Deixou Eu furei pra enganar a marcação E o Rocine pegar, velho Se inscreve no canal Pra você assistir lá o final do vídeo Porque eu tenho muita coisa pra falar Da bola do Messi O que você acha que eu vou falar? Deixa aí nos comentários Último chute, meu Capricha, Rocine Arthur, velho Como é que você consegue defender? A paulada dessa no ângulo, velho Que droga Meu Deus do céu Fiz apenas dois gols Primeiro, senhor Rocine Vai, João Aí Vai Você, goleiro Que coisa horrível Tá dentro Da grande área Fala pra ele, galera Comenta aí Rocine Deixa eu tirar do goleiro Tem horas Que a gente tenta fazer uma coisa Que a gente não consegue fazer Por isso acontece isso Rocine Segundo, hein? Tem que fazer o gol agora Vai Faz o gol pra nós, bebê Ó Perfeito Só fazer E eu tô no revolta E você sai Vai pegar Colerinho Pau mandado Colerinho Ruim Tô zoando, galera Arthur joga muito Mas dessa vez É caixa Vai lá, Rocine Terceiro Fute, bebê Vamos lá, então Terceiro Só fazer É isso, moleque É isso O Brasil inteiro Acredita no Rocine Ele é brocador Ele é brocador Ele chuta torto Errado Fraco e ruim Mas faz o gol Tá bom Vai lá, Rocine Vai Último chute do jogo Rolei E agora, Arthur? Aqui É matador Não adianta você vir Correndo Tentando achar Que vai tirar meu gol Frieza Só um toquinho por cima Mais um gol Recuperamos, hein? Rocine Foi bem Três gols a gente fez No chute do Rocine Pula a carta na tela A bola ainda tá ganhando Vamos lá pro próximo desafio Galera, como agora A gente tem ganhado a bola E contar pra vocês Como a gente O que a gente achou dela Ah, mais uma coisa Deixa nos comentários Mas quem você acha que saiu melhor Com a bola do mestre Rocine Ou o Juninho Beleza? João, você vai escolher agora O seu último desafio E depois eu escolho o meu Três chutes pra você Qual que você quer? Pênalti Pênalti? 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 Qual que você quer? Então vai lá Vou bater pênalti Então vai lá Então vai bater uns pênalti no Arthur Com essa bola magnífica Vai, primeira cobrança Vamos lá Ele derrubou o pênalti inacreditável O feito do Rocine Galera, deixa nos comentários Quem você acha que tá saindo melhor Com a bola do mestre Juninho ou Rocine Eu quero ver Segunda cobrança Vamos lá Enri a primeira E deixem nos comentários Quem você acha que tá saindo melhor Com a bola O Rocine vai deixando a bola disparada Ganhando de mim e dele Terceiro pênalti Vai lá Eu confio em você Quando eu confio no Rocine Ele faz Vocês duvidam? Partiu Rocine na caminhada Eu falo Ele precisa da minha palavra Da minha narração Da minha motivação Pra acabar agora Três tentativas minhas Eu sei que vocês achavam Que eu ia escolher a bola rolando Mas dessa vez não Vou dar uma chance pro Arthur Porque aquela bola lá Eu não erro Sabe o que eu vou fazer? Hum hum Eu quero chute de média De distância Pra dar a chance Pro Arthur Vamos agora pro último Então vamos lá Primeiro chute Pode ir, Arthur? Tem rebote Só que a paulada Vai começar a soltar hoje, hein? Doutor Você não vai nem ter a bola Você não vai nem ver a bola Eu falo Quando eu quero chutar forte Eu acho que você não pega Vou fazer os três gols Tô altamente invocado Com esse covardes Mais um chute Sem ver Foi na cara da bola Você correu muito rápido Vamos lá Último chute agora Três chutes eu chutei ali Mas a culpa não é minha A culpa é da bola Do Messi Acabou o desafio Perdemos Quase chegamos Primeiro eu achei a bola muito bonita De verdade Ela é linda E tá escrito Messi Também Isso é muito legal Tem o negócio da Disney Muito bonita Eu achei essa bola muito fera Porque ela varia demais E se você chutar muito forte Mano Ela vai direto igual um canhão Muito fera Tá Agora eu Eu achei Design muito bonita também Por causa desses gomos E porque ela é preta Eu acho muito da hora A bola aqui Tem uma cor diferente Eu achei ela muito linda Demorou galera Ela é preta Eu amo bola Ela que tem outra coloração Sem ser as normais sempre E agora falando dela em si Eu acho que ela velho Ela é macia pra caramba Pra pegar nela Só que é mais leve do que as normais Então as vezes quando você dá aquele chute lá Que a bola vai alta e cai Por causa do efeito Por ser um pouco mais pesada Essa aqui não faz Ela só continua subindo Mas é muito gostoso pegar ela na V Porque ela é bem macia Deixa muito like no vídeo Se inscreve no canal Tamo junto Até a próxima Beijão Amo vocês Se inscreve Beijo 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 Eu amo vocês Mais do que eles dois